Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar voltando com os desenhos de Brown Stars aqui no canal, que o pessoal gosta muito, mas muito mesmo, né? Peço desculpas, pessoal, por não ter trazido mais vídeos de Brown Stars, por conta de não ter muitas atualizações nos jogos, né? No jogo, na verdade, então acabo não trazendo novos personagens pra vocês, tá bom? Mas hoje eu vou estar fazendo aí os ícones dos personagens, tá? Se vocês gostarem desse estilo de conteúdo, pode deixar o seu like aqui embaixo, tá bom? Daí eu posso continuar uma série aqui no canal dos ícones aí dos personagens de Brown Stars. Hoje eu vou começar com o ícone do Ash, tá? Que seria aquela cartinha, né? Que tem aí no jogo do Brown Stars, beleza? Vamos lá, então, pessoal. Primeiro passo aqui pra gente começar a fazer esse desenho é começar com um quadrado primeiro, dessa vez não vai ser círculo, né? Colocamos primeiro uma linha aqui nessa parte de cá. Como eu vou fazer apenas a base da cartinha aqui do personagem, eu vou fazer um quadradinho bem básico, tá, pessoal? Mais ou menos assim desse tamanho, ó. A gente faz as quatro linhas aí pra formar esse quadrado. Se quiser dar uma régua na sua casa, fique à vontade. Aí tá, no meu caso aqui eu não vou usar régua, tá? Por isso que eu vou ficar um pouco torto, talvez, né? A minha dica que eu dou é usar régua aí, tá, pessoal? Que vai ficar mais fácil pra vocês... Fazer o desenho de vocês aí na sua casa, beleza? Não esquece, se você fizer o desenho na sua casa, tira uma foto, tá? Me marca no Instagram, que é o segundo link aqui embaixo na descrição. Me marca lá pra eu poder ver o resultado de desenhos de vocês, beleza? Vamos começar a colocar os detalhes aqui, então. A gente pode colocar primeiro uma linha aqui nessa parte de cá, ó. Pra gente já poder fazer o comecinho do rosto aqui do personagem, tá? Vou colocar também nessa parte aqui, mais ou menos, ó. Vou colocar uma linha descendo, assim, e aqui a gente já pode começar a fechar uma linha aqui pra dentro, ó. Fazer as marcações primeiro, tá? Aqui a gente pode colocar mais uma outra linha também descendo até aqui, mais ou menos. E aqui a gente vai encaixar essa linha aqui pra baixo, tá? Pra gente começar a colocar o detalhe do rosto dele. Vamos lá, então, ó. Primeira parte aqui do rosto que a gente vai fazer. Colocamos primeiro uma linha aqui, mais ou menos, pra ser a primeira parte do olho, né? Aqui a gente pode colocar uma segunda linha do olho também, tá? Vamos fazer uma meia lua agora. Essa parte de cá tende a ser um pouquinho maior que esse outro lado aqui, tá? A gente só vai encaixar aqui assim, mais ou menos. Na base de cá a gente faz a mesma coisa também, só que um pouquinho menor, ó. Essa segunda parte aqui da base do olho dele, tá? Vamos colocar um pequeno detalhezinho oval aqui também. Já podemos passar o lápis preto aqui também depois. Vamos passar toda essa parte de preto aqui, né? Na parte de cá a gente faz a mesma coisa, tá? Passamos o lápis preto aqui também já. Beleza. Aqui temos a base do olho, né? Vamos fazer agora nessa parte de cá, ó. A gente faz um encaixezinho da boca aqui, ó. É uma meia lua, né? Nos dois lados, tá? Mais ou menos assim, ó. Pra fechar essa base aí da boca do personagem. É quase como se fosse um coração, né? Vamos colocar uma linha aqui. Uma outra linha no meio, tá? E uma terceira linha no lado de cá também. Agora, nessa parte de cá a gente vai dar uma pequena forçada no lápis aqui. Pra ficar mais visível pra vocês, tá? E aqui também a gente vai continuar com essa linha aqui pra cima, ó. Aqui é a primeira parte do desenho. Então a gente vai só contornar aqui, tá? Beleza. Faz esse detalhezinho aqui pro lado. A linha vem pra dentro, tá? Nessa parte de cá, a gente vai fazer aqui também. A gente vai colocar uma linha aqui pra cima, tá? E essa linha de cá vai encaixar aqui, ó. E aqui a gente já pode unir essas duas partes, tá? Feito isso então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer esse detalhezinho aqui de cima, ó. E é só uma pequena volta aqui. A gente sobe essa voltinha aqui pra cima, ó. Encaixando até aqui assim. Encaixou aqui, a gente fecha essa partezinha de cá, tá? Faz duas linhas agora. Uma linha aqui embaixo, tá? Pode ser longa mesmo assim, ó. E aqui a gente faz essa curva aqui pra dentro também, ó. Fez a curva aqui pra dentro, a gente vai só encaixar essas duas partes, ó. Beleza? A gente faz mais dois risquinhos aqui, ó. Uma linha aqui. E mais outra linha no lado de cá também. Beleza. Feito isso então, a gente vai continuar com essa linha de cá agora, ó. Chegou nessa base aqui, a gente vai contornar essa linha aqui pra cima, tá? Lembrando que aqui é o limite, né, pessoal? Na parte do quadradinho ali. Vamos fazer mais uma outra linha aqui pra cima também. Beleza. E nessa parte do lado de cá, ó. A gente já pode fazer esse contorno aqui novamente também, ó. Seria o mesmo contorno desse lado de cá, tá? Só que mais na borda aqui agora, ó. Fez o encaixe aqui. E essa linha de cá, ela vai entrar também aqui pra dentro. Mais ou menos assim, beleza? Vamos reforçar de novo essa linha de cá, que seria a linha do quadrado aqui, né? Ok. Aqui nessa parte do meio, a gente pode colocar um pequeno círculo, ó. Mais ou menos aqui. E na parte de baixo, a gente coloca um outro círculo também, tá? Se quiser aumentar um pouquinho mais aqui, pode aumentar também, que vai ficar melhor até o desenho. Colocamos uma linha no meio. Ok. Na base de cá, a gente coloca uma outra linha e mais uma outra linha aqui também, ó. Ok. Feito isso então, essa parte do lado de cá tá finalizada, tá, pessoal? Então, a gente só vai fechar aqui mais o nosso quadrado, ó. Beleza. Na parte de cá também, a gente vai fechar aqui. Ok. Feito isso então, a gente vai fazer outra parte, o outro lado aqui agora, né? Essa parte de cá já tá pronta, tá? A gente vai continuar essa linha do lado de cá agora, ó. Um pouquinho mais de detalhe aqui também. Descendo até aqui embaixo, tá? Aqui a gente pode colocar duas linhas, ó. Mais ou menos assim, que vai ser preto também essa parte de cá, ó. Toda essa parte de cá vai ser tudo escuro no desenho, tá? A gente pode até reforçar essa base dos olhos aqui, pra ficar mais visível aí pra vocês, ó. Lembrando, pessoal, se tiver dificuldade, tá? Você pode ir pausando o vídeo aí, faz devagarinho, tá? Que você vai conseguir, eu tenho certeza. Só ir pausando o vídeo aí, bem devagarinho, que você consegue. Ok? Essa partezinha aí então, tá finalizada, né? Vamos pra parte de cá agora, no lado de cá do desenho, ó. A gente pode até aumentar um pouquinho mais esse quadrado, pra dar um pouquinho mais de espaço aqui também, ó. Pra gente fazer o último detalhe aqui, tá? Então a gente vai trazer essa linha mais pra fora. Ok. Aqui a gente já pode colocar um círculo, tá? Que também é esse mesmo círculo que a gente fez aqui nesse lado de cá, né? Nessa base aqui de cima, ó, a gente vai continuar essa mesma linha do lado de cá. Beleza. E aqui a gente vai levar essa linha aqui pra cima, ó. Mais ou menos até aqui assim. Feito isso, então, a gente vai pegar uma nova linha aqui do lado de cá também, ó. E trazer aqui pra dentro, tá? Mais ou menos assim. E aqui a gente vai fechar, ó. Essa linhazinha aqui. Como aqui não tem mais lado, né? Vai ficar a parte do quadrado aqui. A gente só encaixa. Beleza. Já faz mais um pequeno detalhe aqui pra cima também. Beleza. Feito isso, então, pessoal, a nossa linhazinha tá quase finalizado. A gente vai colocar agora esse detalhezinho final aqui em cima, tá? Ó, meia lua aqui. Mais ou menos até aqui assim, ó. Aqui a gente vai puxar uma linha, tá? Pro lado de cá também. E faz esse mesmo detalhe de novo, ó. Seria uma meia lua, né? Quase como se fosse um óculos, né? Beleza. A gente faz a segunda voltinha aqui também. Fez o encaixe aqui, ok. E na parte de cá, a mesma coisa também. A gente já faz o encaixe aqui. Vamos retocando essa parte de cá também. E o nosso desenho já está finalizado, pessoal. Eu vou usar agora a canetinha Nankin, tá? Daqui da Unipin. Vou fazer todinha a arte final do desenho. E já vou colorir esse desenho aqui pra vocês também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, não esquece, se você gostou, deixe seu like aqui embaixo pra me continuar essa série aí das cartas, né? Dos ícones do Brown Stars, tá? Também não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Fique com a arte final e a pintura do desenho. E até o próximo vídeo. Ui! Fique com a arte final e a pintura do desenho. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.